Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Multimbarra Velho novamente O pessoal tá me curtindo ali, eu vou filmar um pouco do carro de todo mundo aqui Tem um take da galera passando aqui também, pessoal de Jaraguá, pessoal lá de cima Se liga galera Corsinha Fábio Baixinho em Minas 17, acho que é Vou abrir a câmera Upzinho Esse upzinho aqui é top, hein? Vamos vir pra cá agora Olha aí Vamos trazer um pouco do dia-a-dia também, uns rolezinhos Celtinha do Drago Esse aqui já tem vídeo no canal explicando mais ou menos os trampos que foram feitos Então Galera representando aí Beironha Neuros que fecha o Planeta dos Baixos No West Garage É 2S Essa aqui nós vamos ter que marcar pra fazer um vídeozão dela, hein? Top, né? Difícil ver baixa, né? É mais branca, né? Hogar Bem baixinho Essas rodas do Peugeot também Não sei se é dela ou não Vamos tentar chamar o dono ali Vamos tentar fazer uma exclusiva dela Essa aveirinha chegou agora aqui também Top pra caralho, bem baixinha E a vermelha que tá espalhada Olha a diferença, galera Pega Será que muda? Aí Meio da roda Acho que é 18, né? O famoso meio da roda Será que zerou? É de frente Top demais, né, galera? Vou começar a trazer um pouco do dia a dia também, assim As correrias que eu vou fazendo Um pouquinho dos carros Galera aqui de Barrabas Itajaí, Balneário Agora tá meio complicado Parece que tem um evento no fim do ano Vamos ver se eu vou contar presente Vamos ver se eu vou conseguir trazer um conteúdo lá do evento também E espero que vocês curtam esse tipo de vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever Comentar aí o que estão achando Talvez dê um pouco de vento, mas A gente tá aqui, né? Em beira da praia Não pode mais estacionar o carro ali na Na orla, como antigamente, né? Botar as placas lá Tá um pouco embaçado, beleza? Vem com a gente aí Que vamos continuar fazendo os vídeos E à medida que eu for Gravando, eu vou postando pra vocês, hein Se liga o desse voo aqui, ó Apresentando Aí sim, né? E aí Ó, pai, sua carte de erro Ó, pai, sua carte de erro Obrigado pelo seu sorteio E aí Ó, pai, sua carte de erro E aí 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 A CIDADE NO BRASIL